Olá, hoje terça-feira está começando o seu programa sempre juntos, isso é muito bom, um grande abraço para você que está em casa nos assistindo. O tema de hoje é um tema para você mãe, para você pai, até mesmo para você tio e tia. Nós vamos falar sobre culto doméstico, uma prática que você pode inserir na sua casa. E antes de começarmos o nosso tema, eu tenho a nossa pergunta do dia. Qual o versículo que diz, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Opção A, Deuteronômio 6 e 7, Marcos 18 e 20 ou Colossenses 3 e 20? Coloca aí embaixo, comente, deixe a sua resposta. Olha, a ideia era que você já soubesse, mas claro, pode pegar a Bíblia aí, pode também fazer a sua pesquisa rápida, mas interaja, participe da programação de hoje. E agora nós vamos começar a nossa conversa sobre esse tema com ele, com o pastor Tiago Henrique. Olá pastor, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, boa tarde Tainá, boa tarde a vocês que estão nos assistindo também, falando de culto doméstico. Exatamente. Acho que caberia uma pergunta aqui, se o pessoal quiser responder. Pode fazer. Você pratica o culto familiar, culto doméstico, ensino bíblico em casa ou não? Com regularidade? Então responde aí para a gente falar desse tema que é importante. Você sabe que esses dias eu vi um post do Marcos Mello, aqui da igreja, ele de fato jogando no Instagram dele essas perguntas. Você consegue manter uma prática? Qual a sua dificuldade de manter a prática? E ali várias pessoas respondiam quais eram as suas dificuldades, se conseguiam manter uma prática regular do estudo em casa. Às vezes ele citou até a questão do devocional também, mas podemos trazer isso para um estudo mais amplo com a família. Então acho que essa pergunta é super válida. Participe. Gostei da pergunta do pastor. Eu já poderia responder, mas eu não vou responder agora. Vai ser depois. Vai ser depois. Não quero influenciar ninguém. É porque quando a gente fala de algo relacionado a ensino, a devocional, envolve uma prática bíblica ou um princípio bíblico de disciplina. Isso é muito descrito, por exemplo, por Paulo, a Timóteo, na sua carta sobre exercitar-se na piedade. Ou seja, o exercício ali traz a ideia de uma disciplina constante para que eu possa, então, ser piedoso por meio das coisas que o Senhor me deu, como, por exemplo, a leitura, a oração, a vida de comunhão. Isso é muito importante entender que o culto familiar também envolve uma prática e uma organização. Porque se a família não tem uma organização e rotina, isso é um dos problemas sérios. Porque se cada um come no horário, se cada um dorme no horário, se cada um acorda no horário... Claro que isso pode acontecer por questão de trabalho, de sair de escola, mas o culto doméstico está dentro de uma rotina constante para que, então, possa se ensinar a criança, os pais. Isso é importante também entender que contexto que ele está. Olha, isso é muito interessante mesmo. E, às vezes, o fato de você ter que criar uma rotina, um planejamento também para que esse estudo aconteça, pode ser um dos motivos de muitas famílias, às vezes, ir deixando para depois, essa organização. Muitas famílias, às vezes, começam animadas em fazer o culto, ensinar, mas depois acaba perdendo ali as forças ou até mesmo o planejamento, se perde no meio do caminho. Ah, cansaço, sai, enfim. Interessante, só uma coisa aqui. Essa semana eu estava conversando com um presbítero, um senhor, inclusive daqui, e eu perguntei para ele, um presbítero em disponibilidade, e eu perguntei para ele, olha, qual dia da semana você está livre? Ele falou assim, segunda eu faço tal coisa, quinta e sexta tem o culto doméstico. Eu falei, mas qual dia você está livre? Ele falou assim, só quarta-feira. Eu gostei dessa resposta, porque o culto doméstico era um dia da semana onde ele não abriria mão, mesmo que se fosse convidado a fazer alguma coisa, imagino eu, e eu gostei dessa resposta. Isso me deixou animado, com a seriedade ali de ver alguém tendo, num dia na semana específico, um trabalho com seus filhos, que aqui vamos chamar, e o que ele chama também de culto doméstico. Muito bom. Acho que já começamos o tema com incentivo, após ouvir esse testemunho. E, pastor, então vamos começar, e o que nós estávamos até anteriormente falando, vamos falar então, bem por aí, por que que, historicamente falando, foi perdida essa prática do culto em casa? Ok. Quando você lê as escrituras, desde o Antigo Testamento até no Novo, até por uma questão de contexto, você percebe que o centro do ensino era exatamente nos lares. Depois você tem, porque não tinham templos e tudo mais, mas eles se reuniam em casa. Você tem em Atos, capítulo 2, depois você tem o próprio Pedro escrevendo a sua primeira carta, dizendo para praticar a hospitalidade sem murmuração, quer dizer, estavam sendo ensinados ali na sua casa. E quando você lê, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, quando o Senhor pede para o Pai praticar aquele ritual de Páscoa, ou, na verdade, praticar esse ritual, para que, então, os seus filhos pudessem ver. Então, ele diz assim, Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, da tua alma, e, perdão, de toda a tua força, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu a inculcarás. Então, tanto Deuteronômio, capítulo 6, quanto Êxodo, lá atrás, falando sobre a Páscoa, os pais iam praticar isso nos seus lares, iam ser exemplos nisso, e os seus filhos, então, teriam a curiosidade despertada, que tem um autor que chama sobre alusões religiosas, que é o que nós fazemos. Então, o culto doméstico serve, obviamente, para cumprir um princípio bíblico de ensino com relação aos filhos, e também relacionado, obviamente, à prática de trazer uma alusão religiosa no início da educação dos filhos, para que eles, então, possam compreender. Inclusive, serve até como treinamento para que as crianças aprendam a ficar nos cultos depois, quando eles forem à igreja. Mas, infelizmente, isso tem se perdido historicamente. Poucas famílias hoje têm perdido esse costume porque se inculcou a ideia de eu levo meu filho à igreja, eu levo meu filho à escola bíblica dominical, ao culto infantil. Então, acaba passando, transferindo a responsabilidade desse ensino para a igreja, para um líder, para o seu professor, e aí, então, acaba deixando de se fazer isso como família. Porque quando nós olhamos, até você citou no início, a gente já falava, mas é interessante, pensei aqui sobre o próprio Adão e Eva, onde eles deveriam cultuar o Senhor ali. Depois, nós temos outros textos bíblicos, nós temos o próprio Josué dizendo eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer dizer, um homem resoluto diante de uma decisão dele com relação à sua família. Nós vamos adorar o Senhor. E, historicamente, tanto de homens e de mulheres que amavam o Senhor na história, nós os vemos praticando. Tem um livro, inclusive, chama Família Guiada Pela Fé do Vó de... Eu nunca lembro se é Balcã ou Bauchã, mas deve ser Balcã. Tá. É Vó de Balcã. E ele fala, tem um capítulo dedicado sobre a necessidade do culto familiar, ou seja, onde você cria ali a oportunidade de ensinar biblicamente os filhos e de achegar o coração deles. Isso é muito importante. Muito bom. Eu acho que aí já vem para a próxima pergunta e acho que o senhor já respondeu, mas a gente volta para reforçar bem mesmo a importância da família fazer o culto doméstico no lar ali. O culto doméstico já é no lar, mas a importância da família manter essa atividade em casa. Exatamente. A importância, podemos citar algumas. Primeiro, é uma oportunidade de você ministrar ao coração dos seus filhos. Então, é o momento que a família separa. Deuteronômio 6 fala em todos os momentos, levantado, assentado, no caminho, enfim. Então, é uma das oportunidades que você tem. Ele está sendo instruído na igreja, sendo instruído, se ele estuda em uma escola cristã, enfim. Mas ele vai receber a instrução principal para a vida dele, que vem dos seus pais. Isso uma criança, um jovem, um adolescente, enfim. E também para a própria família. Imagine a família se reunindo uma vez na semana para um culto, né? Além de você ensinar os elementos de um culto, de uma liturgia para uma criança. É claro que a gente não está falando aqui, nós brincamos no início, né? Agora é o hino tal, agora é a hora da oferta. Não é assim, é a informalidade da igreja. Exatamente. Eu faço culto, nós nos reunimos lá em casa para fazer os nossos devocionais nesse sentido, né? E aí os meninos pegam os instrumentos, a gente toca, todo mundo canta num tom diferente. Ah, eu já assisti, ele já compartilhou nas redes, um momento de louvor. É a coisa mais linda. A gente canta cada um num tom diferente, toca uma música diferente, mas canta a mesma letra ali. E também, eu sempre permito que os meus filhos possam ensinar algumas coisas. Então, o Pedro ainda não sabe ler, mas ele conta a história que ele ouviu várias vezes de uma história da Bíblia, e o Felipe já lê as escrituras para a gente. Então, eu permito que eles tenham a oportunidade de participar ativamente desse culto, desse tempo de reflexão, que pode ser chamado de culto doméstico, culto familiar, pode ser chamado de devocional, enfim. E é a informalidade, né? Às vezes, você tem até aquela ideia de faz as coisas assim, às vezes, um no sofá, outro deitado ali, enfim. Mas é aquele lugar de naturalidade. É interessante que o Vod Balcan, ele diz que o culto doméstico tem que ser algo natural. Então, não é algo que a gente chega agora, a gente vai se reunir para fazer o culto, não. É algo que a família já tem impregnado ali na sua cultura, no seu coração, de esse é o dia, é o momento que nós vamos louvar ao Senhor juntos, exemplificando aquilo que nós fazemos aos domingos. E é interessante, porque é uma grande oportunidade, pensando na comunhão com o Senhor, de dizer aos nossos filhos e para nós, eu não estou indo à igreja um dia na semana para adorar, que devemos ir, obviamente, no dia do Senhor, mas nós mantemos aqui uma cultura também de adoração ao Senhor, de expressar no final de semana aquilo que nós fazemos como família durante a semana. Ai, que lindo. É interessante, porque... Depois nós vamos entrar, eu gostaria muito de entrar na parte do porquê da continuidade, da dificuldade que... Não sei se nós podemos abordar isso também, mas... Aí tem um ponto importante, pastor. A gente vê muitos irmãos, às vezes de comunidades menores, ou de igrejas menores, ou de igrejas grandes, mas a gente vê muitas pessoas comentando que quer muito o acrescimento da igreja, que quer o avivamento na igreja, que tudo aconteça, que a igreja cresça e que a palavra ganhe proporções e que venham mais pessoas conhecer a Deus e adorá-lo ali. Mas nós podemos dizer ou associar que esse crescimento, às vezes, ele está relacionado também ao dia a dia, à continuidade desse estudo em casa. O culto familiar, ele também colabora, contribui para o crescimento dessa igreja? Claro, além de contribuir para o crescimento, que, obviamente, você está amadurecendo ali, criando famílias ou instruindo famílias a serem maduras, inclusive, elas vão poder chegar na igreja e servir com maior intensidade. Porque elas não estão vivendo de forma secular, de repente, elas chegam na igreja no final de semana e falam agora é meu dia de servir. Tipo, é minha roupa, essa é a roupa de ir para a igreja. Exatamente. Meu comportamento tem que ser esse. Então, se cria um ambiente de que devemos aprender as escrituras em toda e qualquer situação. E o nosso lar deve ser esse ambiente. Porque se nós formos fazer uma conta básica, quanto tempo nós gastamos na igreja, quanto tempo nós gastamos na nossa casa? Então, a nossa casa deve ser um lugar de ensino. Voltando lá para Pedro, Pedro diz, praticai a hospitalidade sem murmuração. Quer dizer, a minha casa tem que ser um centro de ensino, um centro de ensinar as escrituras, começando pela minha esposa, pelos meus filhos, e se estendendo aos meus vizinhos, para que quando nós cheguemos à congregação para reunir, nós estamos vivendo com coerência aquilo que nós acreditamos e pregamos e ensinamos no contexto da igreja. E quando nós falamos do culto doméstico, pastor, existe, não que seja, é obrigatoriamente, tem que ser só eu e meus filhos, minha família, pode ter mais integrantes, mais familiares, pode ter o vizinho do lado, a gente pode criar esse momento tendo mais pessoas, ou ele é alguma atividade mais familiar mesmo, mais restrita ao pai, à mãe, aos filhos? Eu acho que, obviamente, pode ter pessoas ali, mas eu vejo que ter esse tempo com a família é muito importante, porque o pai e a mãe, sabendo do contexto da família, pode usar esse momento para cumprir aquilo, por exemplo, que Efésios 6 diz sobre educar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E esses momentos podem ser momentos onde se tem uma instrução bíblica clara para os filhos, para a esposa, para o marido, aquele momento da família onde eles vão pedir perdão ao outro, por um pecado, ou por uma ofensa que cometeram, também é um momento onde eles vão cantar um cântico juntos, onde eles vão compartilhar pedidos da família juntos. Então, pode ter, pode, mas acho que não com regularidade. Talvez seja um dia assim, olha, esse culto vai ser um culto familiar evangelístico, nós vamos chamar o nosso vizinho para participar, ou chamar os filhos do vizinho primeiro, depois incentiva a família a vir. E aí permite que as crianças possam falar um texto, recitar um versículo. Então, várias maneiras podem ser pensadas. Agora, o fundamento disso é que sempre haja uma instrução da palavra de Deus. Entendi. E, pastor, nós já, até hoje, o programa de hoje, nós comentamos antes que a minha vontade é que o senhor estivesse aqui com a família reunida para a gente fazer o programa de hoje. mas fala um pouquinho para a gente de um testemunho do lar. Existe uma estrutura, uma função onde, no dia do culto doméstico, é uma responsabilidade da mulher, é do marido. Como que você pode distribuir ali a leitura? Conta para a gente um pouquinho como é a sua prática no lar. Compartilha com a gente. Pensando aí na ideia bíblica de que a responsabilidade do ensino do lar é do marido, Então, eu entendo que essa é a minha responsabilidade e que eu posso compartilhar. Tanto que, em Deuteronômio, capítulo 6, fala do pai, Efésios 6, fala do pai, os filhos devem obedecer aos pais e o pai, o marido, deve educar na disciplina e na admoestação do senhor. Isso não significa que a minha esposa não possa instruir porque eu a permito que ela faça isso. Inclusive, quando, talvez eu tenha uma reunião à noite, não possa estar no nosso encontro, mas, então, ela está lá para instruir o coração das crianças e também participar ali do culto. Então, normalmente, eu tomo essa iniciativa em casa. Então, sempre eu digo, pessoal, nesse momento, eu sempre falo devocional ou um tempo de oração. Então, nós temos ali e fazemos muito variados. Então, eu leio um texto, nós estudamos sempre um texto da Bíblia juntos. Então, nós já estudamos, por exemplo, Efésios, nós já estudamos textos do Antigo Testamento, estudamos Ruth, uma vez juntos, para ver como a provisão de Deus sobre o povo dele. nós já estudamos Gálatas juntos, e esse dia, eu fiquei até surpreso, nós estamos lendo Filipenses agora, estudando versículo a versículo, o tempo, e aí eu perguntei, quem escreveu Filipenses? Aí o meu menor disse, Paulo, e onde ele estava? Preso. Na prisão. Então, ele entende o contexto e tudo mais, que a gente explica isso para as crianças. Então, nós temos aquele momento onde nós fazemos a leitura da palavra, fazendo, então, eu tomo essa iniciativa, muito assim, natural, hoje vai ser o Felipe, e às vezes o Felipe me pede, pai, eu posso ler o texto? Claro, você pode. Então, nós lemos o texto, aplicamos o texto e oramos. Então, fazemos variados, fazemos de forma variada. Tem dia que a gente canta músicas, louvores ao Senhor, tem dia que nós agradecemos pela igreja, lembramos de pessoas que nós amamos, tem dia que nós intercedemos, então fazemos de forma variada. Então, alguns praticam o culto doméstico uma vez, duas vezes na semana, três vezes, enfim. Lá em casa, nós fazemos todos os dias, sempre esse encontro muito variado e sempre eu tomo essa decisão, essa posição de dizer agora é o momento onde nós vamos fazer isso. E às vezes, é interessante que eu não só uso um horário, às vezes eu estou almoçando com eles, levo as escrituras, coloco na mesa, termino de almoçar, antes de todo mundo sair da mesa, nós fazemos o nosso momento ali, oramos e vamos fazer depois as nossas tarefas. Então, é muito variado quando acontece isso. E eles já sabem que todo dia vai acontecer, mas todo dia vai ser de uma forma diferente, num horário diferente, talvez. É claro que pode ter ali um horário específico e tudo mais, mas para mim isso é flexível, eu consigo fazer isso devido aos meus horários de trabalho e tudo mais. Então, eu consigo, então se eu tenho uma reunião à noite, eu faço no almoço, ou eu faço no café da manhã. Então, tudo isso é importante para que sempre nós mantenhamos esse momento de leitura, de oração, de reflexão. Isso é interessante que o senhor falou dessa questão dos horários, de ser flexível, porque eu acho que é o que facilita para que continue, que não se perca. Porque se não existe esse planejamento e essa flexibilidade, nós temos os imprevistos, é claro que, com o exemplo do presbítero, que ele tem aquilo como uma atividade na agenda fixa e tudo que ele puder fazer para que não atrapalhe, ele vai fazer. Mas a gente tem que ter isso em mente também, ter a nossa agenda bem programada para a gente, hoje não deu porque era noite, mas à noite alguém teve um compromisso, alguém não pode, e aí não deu hoje, e aí não se preparou para amanhã. O planejamento é fundamental. Acima do planejamento, eu acho que, me veio uma palavra agora, que o Vod Balcan, ele diz no livro dele, é acima do planejamento, é a convicção de que aquilo deve fazer parte da família. Então, eu tenho convicção de que eu devo liderar o ensino na minha família e eu devo falar ali no meu ambiente familiar de Cristo, assim como eu tenho a disposição de falar aqui. Então, a minha cabeça é, se eu me desgasto pela vida de outros, muito mais pela vida da minha família. Então, se eu tenho que chegar seis horas da tarde em casa depois de um dia de cinco, seis atendimentos de aconselhamento, mas lá é um lugar onde eu devo pregar. Então, é a questão da convicção. Eu sei que isso é uma forma que Deus usa de ministrar no coração, tanto no meu, da minha esposa, quanto os meus filhos. Então, eu vejo isso como necessidade de convicção para a minha família. Então, porque você pode ter uma rotina, mas se você não tiver convicção daquilo, qualquer coisa vai se sobrepor àquele tempo. Tá, fiquei sem palavras, mas com palavras vamos continuar. E é exatamente isso que eu queria falar agora. Antes da gente continuar, me vem um outro pensamento que eu estava até falando antes com o Pedro. A questão, eu vou compartilhar uma coisa minha. Parece que quando eu vou falar, porque aí eu estou falando comigo, precisamos orar mais, precisamos estudar mais a palavra de Deus, aí vem aquele pensamento, peraí, isso não é algo que acontece de forma natural muitas vezes. Eu não tenho essa prática. Então, eu uso o termo exercício. É um exercício, estudar é um exercício, tem que praticar, 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 até que aquilo se torne natural e primordial. Só que aí, o senhor falou uma coisa muito interessante, a convicção de que aquilo é fundamental para a minha vida, para a minha família, e isso a gente tem que ter com Deus. Parece que quando eu uso a palavra atividade, que você tem, é um exercício, a palavra exercício, me vem um sentimento de tipo, mas, Tainá, como assim? É para ser algo, é para isso ser a primeira coisa ao acordar, essa convicção, essa certeza, essa vontade de querer falar com Deus, de querer estudar, mas tudo bem, você tem compromisso cedo, mas antes de dormir, você tem que querer esse desejo, tem que estar no seu coração de você fazer isso na sua casa, com a sua família. E aí, quando vem esse pensamento, eu fico triste, porque eu falo, peraí, devia ser algo fundamental, um pensamento mais do que real, mas muitas vezes não é. Existe uma dificuldade ainda de colocar isso em prática, de manter essa atividade, e aí, isso parece que incomoda, mas é uma coisa que existe, acontece. Eu fui clara. Sim, existe, é claro, o fato de eu ter convicção de que isso deve ser feito, não significa que eu não lute com o desejo de não fazer, por cansaço, por estou chateado, porque eles fizeram bagunça, então, eu não quero nem, mas nem fazer isso agora, mas eu devo negar a mim mesmo e tomar essa atitude. Então, o fato de ser convicto nesse aspecto, não significa que nós não lutemos com o desejo de não fazer, de não crescer, de não, então, fazendo mesmo, olha, talvez eu não queira, mas eu sei que eu tenho convicção que isso deve ser feito, que isso vai ser um meio também do Senhor ministrar no coração dos meus filhos, da minha esposa e no meu próprio coração, obviamente. Perfeito. Pastor, continue falando com a gente um pouquinho mais ainda desse tema, lembrando que hoje nós vamos ter um vídeo muito especial também, eu uso muita palavra especial, eu vou encontrar outra, mas é que é especial, mas falando, explicando na prática como fazer o culto doméstico é um vídeo que o pastor Alberto gravou com a família dele e nós vamos passar depois, nós já explicamos aqui como cada um pode se envolver durante esse período, mas pastor, continue falando para a gente um pouco mais desse tema e depois, se o senhor puder, assim, dar umas diquinhas para quem quer começar, nós vamos até ter, mas se o senhor puder ainda no nosso bate-papo dar umas dicas legais aí para quem está em casa. um dos benefícios talvez do culto doméstico também é criar esse laço com a família de ter uma abertura para conversas e relacionamento. Então, quando você tem esse momento, você permite que a palavra de Deus traga resoluções para os corações. Eu vejo assim uma bênção que muitas coisas naquele momento do culto, naquele momento devocional, como nós chamamos, é o momento de dizer, olha, hoje eu talvez falei um pouco mais alto, me perdoe por isso, o momento que o Felipe pede perdão, que Luana, então é um momento, uma bênção de Deus porque nós entendemos, confrontados pela palavra que nós pecamos contra um outro e precisamos pedir perdão e também a própria oração pela rebeldia dos meninos. Então, nesse momento eu digo, olha, vamos orar porque vocês dois estão muito rebeldes, obedecendo muito a mamãe, aí eles choram, várias vezes, voltam, pedem perdão, então nesses momentos eu vejo o Senhor trabalhando no coração deles que é a preciosidade desse relacionamento familiar com o culto doméstico. E como que se faz um culto doméstico? Claro que tem várias formas de você fazer, o pastor Alberto e a Paula e os meninos vão apresentar aqui para a gente uma forma por meio do vídeo, mas existem algumas coisas. Primeiro, seja breve. Tá. Brevidade, em que sentido? O culto precisa ter duas horas, três horas, quatro horas. aproveite o momento para ter ali a eficiência, a brevidade, mas de instruir diretamente. Para não ser também uma coisa cansativa, mas para que haja ali o envolvimento também de todas as pessoas da família. Então, seja breve. Outra coisa, sempre tem que ter instrução bíblica. Culto, sem instrução bíblica, não é culto. Seja na igreja ou seja em casa. Então a gente não se reúne simplesmente para ler. Outra coisa, cuidado com os livros de histórias bíblicas. Em que sentido? Primeiro, porque alguns livros trazem informações erradas das escrituras. Uma vez eu estava lendo um livro com os meninos e de repente, uma bíblia infantil, falando aqui do meu contexto, de repente eu cheguei ali no momento de Elias e Eliseu e descrevia que Elias tinha sido levado por uma carruagem de fogo. Aí eu olhei e falei, mas esse daqui está errado. Elias não foi levado por uma carruagem. A carruagem o separou. Ele foi levado por um redemoinho. É diferente. Então, cuidado. E também pregue a Bíblia para o seu filho independente da idade que ele tenha. Então meus filhos têm quatro, mas desde quando eles são bem novos, eu fazia isso não só por causa deles, mas para treinar o meu próprio coração em que eu deveria. Hoje nós lemos histórias, eles leem histórias das escrituras, histórias de outros livros, mas nós estudamos livros da Bíblia para que eles vão e é possível explicar na linguagem deles. Então, sempre ler as escrituras. E nessa leitura envolva a todos, sabe, o desafio de olha, amanhã você vai compartilhar o texto. A semana que vem você vai falar dos seus devocionais. Isso vai dando um âmbito também na questão familiar. E aí depois a leitura, a instrução bíblica, certo? Outra coisa importante, oração. orações variadas, em que sentido? De petições, de intercessões, de louvor a Deus, de, às vezes, até pedindo ânimo ao Senhor, enfim, trazer ali, inclusive, pedidos da família para que os filhos saibam por que os pais estão orando. Quais são os pedidos mais importantes da família para que eles também possam orar por isso. Então, é muito importante ser breve, ter instrução, ter a parte da oração também, louvores, não só no sentido de canto, mas de recitar alguma coisa, de, ó, hoje nós vamos fazer um tempo de agradecimento a Deus, pelo que você louva a Deus. Então, você pode recitar coisas, trazer à memória benefícios, bênçãos, e, às vezes, os meninos agradecem, ah, eu quero agradecer a Deus porque hoje eu brinquei daquele jeito ali. Então, é um motivo de gratidão. Em todas as coisas devemos ser gratos a Deus e que envolve também a música, claro, né, cantando uma música infantil, ou um canto com um hino, enfim, isso é importante para trazer. Então, esses são alguns elementos, né, e a família pode ter criatividade também para trazer outros elementos para este momento, como, sei lá, uma pintura, um desenho, alguma coisa que traga ali para a criança a lembrança daquele momento. Mas é muito importante ter sempre a instrução bíblica e trazer essa cultura para dentro do lar. Tá, perfeito, pastor. Eu ouvi uma vez, eu acho que esse também pode ser um próximo tema, mas eu ouvi um comentário uma vez de um pastor que ele fala o seguinte, que é uma responsabilidade, não só da igreja, no ensino do filho, mas muito grande dos pais no lar, e ensinar algo fundamental. O senhor falou agora do desenho, e normalmente quando a gente pede para a criança desenhar um personagem que ele goste, algo assim, normalmente ele vai desenhar o rei Davi, ou Jonas e a Baleia, Davi, né, Golias, alguma coisa, uma história ali. Mas, Moisés, mas é importante a gente em casa ter muita clareza e ressaltar que o principal personagem dali, da Bíblia e da nossa vida é Cristo também. Eu acho que é importante deixar isso muito claro em todas as devocionais também. As histórias contadas para as crianças, para os adolescentes, até para os jovens, elas não podem se tornarem simplesmente lições morais. Então, você falou aí de Jonas e do grande, falou Baleia, mas é Grande Peixe. É o Grande Peixe, desculpa. Já correção. Não, mas foi mal. Aqui, você leu que livro no culto doméstico. Eu nem vou falar, mas eu leio. Depois eu compartilho, eu tenho o livro certinho. Mas isso é bom, porque, mas isso é natural, sabe, isso é natural. E, inclusive, para tirar, às vezes, da cabeça do jovem, do adolescente, da criança. Do adulto. Situações como essa. Por exemplo, o livro de Jonas é muito mais do que uma moralidade de se você não obedecer, Deus vai te castigar, Deus vai te mandar um grande peixe engolir você. Mas é uma manifestação da graça, tanto para o profeta quanto para o povo. Ou seja, a extensão da graça de Deus. Muito bonito. É importante você usar as escrituras como parte para trazer a pessoa de Cristo. E como que Cristo se relaciona na família, na vida das pessoas. Então, isso é muito importante. Tá ótimo. Pastor, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente no nosso programa sempre juntos. Muito obrigada por estar sempre juntos aqui com a gente, sempre juntos. E que Deus continue te abençoando muito e que tenhamos mais oportunidades de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais. Amém. Eu que agradeço de poder participar desse programa. Agradeço você também que tem nos acompanhado sempre, nos incentivado a continuar com programações bíblicas que tragam ensinos que impactem a vida das pessoas. Isso é importante. Não somente o conteúdo em si, digital, online, mas um conteúdo que tenha relevância para a vida das pessoas. Então, nós agradecemos seu incentivo porque eu sempre vejo lá as mensagens das pessoas agradecendo, louvando a Deus. Isso é uma grande bênção. É um grande incentivo para nós no sentido de sermos agraciados por Deus e gratos pela forma que nós podemos hoje ser úteis no reino dEle. E agradeço você por estarmos aqui juntos, sendo desafiados ao conhecimento e ensino bíblico. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de continuarmos até o querer dEle fazendo a sua vontade e podendo compartilhar tudo o que nós falamos. aqui. Muito bom. Pastor, quer fazer... Eu já estava esquecendo. Quer fazer o desenho do dia? Vamos, vamos lá. Vamos ao desenho do dia? Vamos lá. O desenho do dia é esse que aparece na sua telinha com a seguinte frase. A minha casa será chamada casa de oração. Ali nós temos um coração, um homem dentro do coração com seu coração em destaque. Mas como que a gente analisa essa imagem, pastor? Primeiro, acho que esse texto aqui ele está... quando o senhor falou a minha casa se ela era chamada casa de oração lá para os cambistas do templo, ele estava se referindo ao templo. Olha só, vamos aprender. Mas a nossa casa pode ser também um lugar, um ambiente de adoração aplicando e trazendo. Olha, eu gostei disso. Acho que você... Eu só achei que ele está muito sozinho no culto doméstico. Só está ele aqui nesse culto doméstico. Olha, eu normalmente, às vezes eu gosto de trocar uma ideia com os convidados do desenho, mas o pastor gosta de surpresa. Eu não gosto de ver antes. Ele fala, Eu gosto de ver na hora. Exatamente. Deixa eu fazer na hora. Aí, quando é na hora, é ele e o pastor Leonardo, os dois. Aí na hora, é assim, ao vivo. A gente aprende juntos com eles, mas faz todo sentido. Vamos pensar aqui. Acho que esse coração maior, essa pessoa no meio, ela pode representar ali a centralidade do culto no sentido de querer, esse coração maior, o amor do Senhor, a graça dele. E é essa pessoa ali no meio como algo dizer que os nossos lares podem ser esse local de manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, representado aqui pelo coração. Então, que esse amor nos afete a ponto também de que nós podemos compartilhar isso com a nossa família. Amém. Que bom isso aí. Ouviu? E é interessante isso. Nós precisamos tomar cuidado também com essas imagens, com essas frases de impacto que para a gente... Olha, está falando sobre isso, acho que tem tudo a ver, mas é bom a gente ter esse entendimento também para a gente não ser levado e estar passando por uma mensagem que talvez não seja... Mas muitas vezes a gente não vai saber. Eu correria o risco de postar essa imagem e pensando na minha casa como a minha casa, o meu lar, e não tendo esse entendimento exato do... Mas a sua casa também pode ser uma casa onde pessoas se reúnem para orar. Isso mesmo. Uma casa que pratica constantemente a oração. Pode ser, não tem problema também. Pode ser isso mesmo. É, vamos, pronto. Obrigada, pastor. Eu que agradeço, Deus abençoe e Deus abençoe a sua vida também. Muito bom. Nós continuamos e agora nós vamos assistir um vídeo do nosso pastor Alberto juntamente com a sua esposa Paula e os seus filhos a Aninha e o Samuel mostrando pra gente como fazer um culto doméstico no lar. Mostrando como essa prática, como vai te orientar você aí na sua casa como fazer no seu lar. Eu sei que você vai acabar esse programa com vontade já de fazer um culto doméstico no seu lar. Então depois já pegue o papel e a caneta e anote essas dicas. Ah, antes disso nós vamos saber quem está sempre conectado aqui com a gente. E agora nós vamos começar com quem está sempre conectado e vamos começar com a nossa mensagem do dia. Saber quem foi que mandou pra gente. Vamos ver o primeiro comentário de hoje. Foi do Rogério Valadares com a ITP TV. A TV que todo crente vê. Foi uma sessão de frases do Rogério que ele postou e aí nós separamos uma por uma e estamos colocando porque eu gosto dessa frase aqui também. Viu, Rogério? Vamos pro nosso próximo comentário de hoje. Da Solange Medeiros para o Sempre Juntos. Agradeço por ter sido abençoada com a mensagem. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Obrigada. O tema foi Como Saber a Vontade de Deus? Eu acredito que esse é um tema que sempre recorre. A gente sempre tem essa dúvida. A gente sempre quer saber qual é a vontade de Deus. E nesse programa nós falamos para saber a vontade de Deus é muito fácil. É só conhecer as escrituras porque a vontade dele está ali. A vontade dele para a nossa vida está ali e ela é revelada ali. Não precisa de muitas profecias, de mensagens, de recorrer a outras pessoas para revelar ou buscar em outros lugares. Para a gente saber a vontade de Deus o caminho é bem simples. É conhecer as escrituras e estar em dia com ela ali que com certeza ela vai ser revelada em nossos corações. dando continuidade agora nós vamos assistir o vídeo do pastor Alberto mostrando passo a passo como fazer o culto doméstico aí você com a sua família. A palavra de Deus fala que os filhos são a herança do Senhor. Deus nos deu a grande oportunidade e o privilégio de agirmos na formação espiritual dos nossos filhos instruindo a cada um deles nas escrituras sagradas. como família nos momentos mais importantes do nosso dia se não o mais importante é aquele momento em que Deus nos dá a oportunidade de ministrarmos a palavra de Deus e como família pararmos orarmos meditarmos na palavra aprendermos a respeito de Deus e os seus feitos. Portanto nós queremos dar a você a oportunidade de experimentar isso na sua vida na vida da sua família colocando em prática o exercício diário do culto doméstico e de um devocional familiar você sua esposa e seus filhos. Gente está na hora do nosso culto doméstico querida pega as crianças Ana pega a sua Bíblia e vamos ter o nosso culto doméstico Samuel pega a sua Bíblia temida que a sua Bíblia está ali vamos louvar a Deus qual o canto que vocês querem louvar? É palavrinhas Três palavrinhas Três palavrinhas então vamos lá né três palavrinhas só eu aprendi de cor Deus é amor meu barco é ciquero e grande é o mar Jesus segura minha mão ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém meu barco sem Cristo aos céus não irá nas águas afundará mas quando Jesus meu barco guiar aos céus poderei alcançar Ótimo Vamos então dar continuidade aos nossos estudos né E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês E a pergunta é Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre Somente a Ana É a Ana Espera aí Samuel O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre Agora vamos Samuel Eu falo e aí você repete tá bom? Tá O fim principal O fim principal do homem do homem é é glorificar glorificar a Deus a Deus e gozá-lo e gozá-lo para sempre para sempre Então nós somos criados para servir a Deus amar a Deus e se alegrar nele para sempre Hoje é segunda-feira então vamos fazer o nosso devocional baseado na segunda-feira O que acontece quando você usa alguma coisa para outro propósito que não seja o seu propósito? Se por exemplo você quisesse dentes bem brancos e tentasse clareá-los usando graxa branca para sapato isso iria funcionar? Acho que não O que vocês acham? O que vocês acham? Será que passar graxa de sapato no dente vai deixar ele pinquinho? Não, né? Porque graxa é para passar no sapato vai ficar todo preto Claro que não A graxa de sapato é usada para clarear sapato Não, né? Claro que não O que aconteceria a graxa de sapato é usada para clarear sapato e não dente O que aconteceria se você colocasse marshmallows em sua torradeira? Eu ia ter que torradeira Ia virar uma bagunça Você faria uma bagunça enorme porque torradeiras são feitas para torrar pães e não marshmallows E extravar a torradeira As coisas funcionam melhor quando você as usa para o fim que elas foram planejadas Deus tinha um propósito em mente para os seres humanos quando ele os criou Deus projetou as pessoas criou as pessoas para conhecerem para o conhecerem e se alegrarem nele As rochas as árvores os gatinhos não podem alegrar-se em Deus mas as pessoas podem Vamos ler a palavra de Deus no livro dos salmos no número 16 livro dos salmos onde é que fica o livro dos salmos já achou então o Samuel vai ler espera aí livro dos salmos número 16 número 16 número 16 achou então guarda aí 11 mas primeiro o Samuel você pode ler em 1.2 1.2 quando o Senhor foi do céu ele foi do céu mas o soldado morreu para as cruz mas ele morreu para o mar o soldado pegou o Senhor e carregou ele para nós para o irmão do Pai muito obrigado Samuel Aninha você pode ler o salmo 16 11 tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria a tua direita a delícias perpetuamente então olha o que a Bíblia diz na presença do Senhor alegria a delícias esse versículo descreve a alegria e o prazer que as pessoas têm em Deus quando elas vivem de acordo com o propósito que Deus tem para elas mas algumas pessoas vivem como se o propósito fosse divertir-se ou ganhar muito dinheiro pessoas assim nunca estão satisfeitas elas descobrem que a alegria de momentos divertidos ou de ter coisas novas logo desaparece isso acontece porque elas não estão vivendo de acordo com o propósito que Deus tem para elas quando vivemos para desfrutar de Deus estamos fazendo o que Deus nos criou para fazer e a nossa alegria nele será duradoura isso significa que se o homem tentar viver fora dos planos de Deus ele vai ser feliz? não não o homem só pode ser verdadeiramente feliz se ele conhecer a Deus e sem vida vamos orar para acabar o nosso culto doméstico ok Samuel você tem algum pedido de oração? eu quero a gente foi para o agradecer porque a gente foi para o parque foi bem legal naquele dia não é? é a gente tem que agradecer filha você tem algum pedido de oração? tenho tenho eu agradeço é um agradecimento eu quero agradecer porque minha família está bem meu pai está bem meu irmão está bem eu estou bem eu quero agradecer pela minha família por isso querida você tem algum pedido de oração? tenho sim para que Deus continue abençoando a igreja o nosso país que tem enfrentado todas as dificuldades com relação ao Covid que Deus dê sabedoria aos governantes e que a gente tenha a chance dessa vacina sair logo e que a gente possa ficar bem então vamos orar vamos orar eu oro e você repete fecha fecha os orinhos Senhor Deus Senhor Deus muito obrigado muito obrigado por esse dia por esse dia eu te agradeço porque a gente vai a culpa que está do do milano a minha pai a culpa que a minha amada Jesus amém amém Ana pode orar sim meu Deus eu te agradeço pela minha família que está viva ela abençoe abençoe a minha família meu irmão minha mãe e meu pai que eles fiquem bem que nada de mal aconteça e que Deus abençoe as pessoas que estão com o coronavírus abençoe essas pessoas amém querida pode orar Senhor nosso Deus nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez a família podemos fazer o nosso culto doméstico e poder de certa forma ajudar outras pessoas te pedimos nesse instante por toda essa situação que o nosso país tem enfrentado também o mundo com relação a essa doença do coronavírus do Covid-19 que o Senhor dê sabedoria pai aos cientistas aos médicos ó Deus aos governantes para que em breve ó Deus tenhamos uma solução cabível ó Deus e que possa ajudar tantas pessoas ó Deus que o Senhor dirija e cuide também ó Deus das nossas famílias das famílias da nossa igreja e de todas aquelas pedimos que tenham sido abençoadas através da vida da igreja de Pinheiros te pedimos isso em nome de Jesus amém amém vamos lá Senhor Deus eu te agradeço por este momento tão importante tão especial para as nossas vidas como família quero te pedir pela vida dos meus filhos que eles cresçam no temor do Senhor que eles amem a Jesus acima de qualquer coisa material qualquer coisa Senhor esteja em segundo plano mas que Cristo seja a coisa mais importante na vida deles abençoa-nos livra-nos do mal de tudo que é ruim eu te peço também pela vida da minha esposa que o Senhor Deus dê a ela forças a cada dia para que ela possa honrar e glorificar o teu nome em tudo que ela faz em casa com as crianças com o lar eu te agradeço Pai pela vida dela em nosso lar eu louvo o teu nome eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas te peço pelo nosso país te peço pela nossa igreja eu oro no nome de Jesus amém 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 Deus abençoe Deus abençoe filha Deus abençoe Samuel Deus abençoe Deus abençoe filha Deus abençoe Pai e a mamãe agora pronta agora vamos fazer outras coisas que graça que lindo um ótimo exemplo para a gente que está em casa já para começar a pensar em um formato de como fazer o culto doméstico lembrando você reparou ali que os pequeninos em alguns momentos coçavam os olhinhos dava abriu o olhinho é normal a gente está lidando com as crianças por isso que a gente precisa fazer para encucar isso na mente deles para que eles aprendam e é muito importante quando a gente faz isso em casa a gente adquire essa prática no lar dando continuidade nós vamos agora a nossa caixa das lembranças e a nossa caixa das lembranças foi pensado também no tema de hoje mas é claro que não foi no lar mas é uma foto dos pequeninos na escola bíblica dominical infantil é isso mesmo a turminha ali todos atentos prestando atenção ali na aula na orientação é uma graça como eles aprendem se a gente ensina eles vão aprender eles vão absorver todo o conteúdo isso vai aos poucos entrando no coração deles e isso vai se tornando aquela verdade já desde pequeno então já pensou que sonho eles têm essa aula na igreja continua tendo esse conteúdo em casa também ai gente é um presente de Deus quando a família consegue adquirir essa prática no lar essa vontade de se reunir e aprender mais de Deus agora nós vamos saber o que bombou nas redes e o que bombou nas redes é do Juninho Afran um TBT da revista Guitar Player de 2008 ele diz que foi uma longa e prazerosa entrevista com várias transcrições de riffs e trechos de música e alguns álbuns da oficina G3 ele pergunta quem utilizou ele faz inclusive no post ele faz uma pergunta para você que está em casa ou para quem segue o perfil dele no Instagram ele fala quem utilizou algum desse material para aprender mais sobre instrumentos musicais essas revistas com as notas musicais ali de músicas para aprender então ele faz essa pergunta e se você ficou com vontade de responder se você curtiu a oficina G3 e você quer responder é só você segui-lo no Instagram no arroba Juninho underline Afran então você pode ir lá na página dele e responder essa pergunta que ele fez comentar essa foto talvez recordar qual música que você gostava ou fazer algum comentário ali que você queira claro vamos sempre fazer um comentário positivo com respeito e às vezes a gente compartilhar momentos testemunhos assim que são tão legais assim para quem vai ler depois isso é muito bacana vamos usar as redes sociais com sabedoria e claro você também pode seguir a nossa página no arroba ipp.tv ou arroba ippinheiros e ficar por dentro da nossa programação chegando ao final do programa agora nós vamos responder a nossa pergunta do dia qual o versículo que diz tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te opção A Deuteronômio 6 7 opção B Marcos 18 20 ou C Colossenses 3 3 20 lembrando que o pastor falou esse versículo hoje então se você prestou atenção você com certeza acertou na resposta que a resposta certa é a opção A Deuteronômio 6 6 7 essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te então eu espero que o programa de hoje tenha te abençoado tenha te ajudado que as dicas hoje que nós tivemos de como fazer o culto doméstico possa te auxiliar em uma mudança em você adquirir esse hábito de fazer o culto doméstico em casa que Deus te abençoe muito na sua caminhada cristã abençoe sua casa sua família fiquem todos com Deus e até amanhã se Deus quiser tchau 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 tchau